Um livro para estimular a criatividade de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pela história de uma das personalidades catarinenses mais importantes de todos os tempos. A obra Anitta, para pintar e bordar, faz uma homenagem a Anitta Garibaldi e reúne textos, poemas e ilustrações interativas para colorir. A obra, que será distribuída em escolas, foi escrita pela pedagoga Maria Aparecida Ramos Dias, com citações de grandes conhecedores da vida da heroína, como Wolfgang Ludwig Hall, Adilcio Cadurim e Elma Santana. Além de levar, de promover, de divulgar, de fomentar a história e a saga de Anitta, ele tem um propósito bem maior, que é possibilitar que os professores, que os familiares, eles possam abordar outros temas, temas como a igualdade, como as oportunidades iguais para todos, sororidade, que era uma coisa que a Anitta já falava lá no século XIX também. O lançamento do livro foi realizado no hall da Assembleia Legislativa, como parte das comemorações do bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi, e contou com uma apresentação cultural. O livro foi produzido pelo coletivo Anitta Garibaldi de Garopaba, formado por 34 mulheres voluntárias que promovem diversas atividades para manter vivo o legado de Anitta. Nosso coletivo hoje é uma associação sem fins lucrativos, ele é composto por 34 mulheres que voluntariamente participam de ações, de atividades culturais, mas também atividades socioambientais e sociais também. O ato contou com a presença das deputadas Dirce Heiderscheid e Ada de Luca, ambas do MDB. Em seu discurso, a deputada Ada de Luca destacou a importância da iniciativa para a preservação da memória de Anitta Garibaldi. Eu acho que é para manter vivo muito importante o legado e a memória de Anitta Garibaldi e manter vivo também o espírito de mulher guerreira, que eles terem, os estudantes terem, eu e tenho certeza que vão ter, um belo exemplo de mulher que luta por uma causa.